Uma vez você me perguntou se eu havia lhe contado tudo sobre minhas aventuras. Começou há muito tempo, em uma terra muito distante, a leste. Havia a cidade de Valle, pacífica e próspera. Pois essa cidade ficava em frente às portas do maior reino da Terra-média, Erebor, fortaleza de Tror, rei sob a montanha, o mais poderoso dos senhores anões. Sua linhagem estava segura nas vidas de seu filho e seu neto. Todos deveriam reverenciar, até mesmo o grande rei élfico, Tranduil. Ah, Frodo Erebor... Meu senhor, nosso rei, seu nobre pai, pergunta se o senhor e seu filho irão supervisionar as operações de mineração hoje. Construída no interior da própria montanha, a beleza dessa cidade fortaleza era lendária. Hum-hum. Hum-hum. Hum-hum... Hum-hum... Hum-hum. Hum-hum. Tchau. 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 Sua riqueza estava na terra, em gemas preciosas estrelas da rocha e em grandes veios de ouro, correndo como rios pelas pedras. Tchau. 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 Peguei! Ah! 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 Huh? Ah! 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 Aham? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegaram a cavar bem fundo, descendo até a escuridão. E foi lá que eles encontraram. A pedra Arken, o coração da montanha. O amor de Thor por ouro se tornou intenso demais. Uma doença começou a crescer dentro dele. Era uma doença da mente. E onde uma doença surge, coisas ruins acontecem. Primeiro, o que ouviram foi um barulho como o de um furacão vindo do norte. Palen, toque o alarme. O que é? Dragão. Era um dragão de fogo do norte. Essa cidade não era nada. Os dragões almejam o ovo com um desejo sombrio e feroz. Smaug, a vi a chegado. Tentando. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Muita crueldade gratuita foi perpetrada nesse dia. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.